Muitos voam admirar que tipo de instrumento ali és? É puto Rubel, Big Evo Aqui no manual me a fazer o bom sabor Isso aê Donnie Winnie Mabasasangorua Na muali a kala du da vela E no kumira Kodilebelele E a kosamika da ziwa Na muali a kala du da vela E no kumira Kodilebelele E a kosamika da ziwa Na muali a kala du da vela E no kumira Kodilebelele E a kosamika da ziwa Muali a kala du da vela E no kumira Kodilebelele E a kosamika da ziwa Na muali a kala du da vela E no kumira Kodilebelele Kodilebelele E a kosamika da ziwa E a kosamika da ziwa Kodilebele Kodilebele E a kosamika da ziwa Kodilebele E a kosamika da ziwa Na muali a kala du da vela E no kumira Kodilebelele E a kosamika da ziwa Na muali a kala du da vela E no kumira Kodilebelele E a kosamika da ziwa Na muali a kala du da vela E no kumira Kodilebelele E a kosamika da ziwa Kodilebelele E a kosamika da ziwa Agua quente não queima a cave Por isso nós Vamos pra frente